Inclusive, você escutou o Vague? Eu não escutei, é não. Eu ia mentir, eu falei, eu não vou mentir, eu não posso fazer isso com o povo de casa. Brasileiros, eu não minto. Sobre sonhos, brigas, amores e trentas. Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais um Queijo com Goiabada. Eu sou a Ana Zimberman e ao meu lado, meu parceiro de sempre, que eu amo de paixão, Nicolás Torre. Salve, galera, Ana maravilhosa. Você veio na Cor do Amor hoje propositalmente ou só para eu entender uma coisa? É, foi proposital porque, aliás, foi uma descoberta do nosso QG, foi uma coisa muito especial. Pois é. Porque é uma coisa, assim, muito diferente dos fãs. Tem tanta edite, tem tanta... E eu acho que existe uma fanfic. É tanta migalha que eles quase nem se encontraram na novela. É a migalha da migalha. Que surgiu, inclusive, aqui no nosso QG. E é culpa deles, que eles não podem falar para a gente, não. Esse cortezinho, essa collab, tendo essa coisa. E hoje a gente está super motivado para saber, já sabemos de algumas coisas. Arrancamos um pouquinho de cada um nos individuais. Tivemos que trazer os dois aqui juntos hoje, né? Ai, meu Deus. Quem são, Nicolás? Maravilhosos, Bárbara Cruz e Gabi Miller. Oi, gente. Tudo bom, galera? Tudo bem? E aí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha que os fãs, eles pediram. Eles pediram, eles pediram. E vocês sabem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas vocês não podem culpar a gente por isso. Porque quem começou isso foi vocês dois aqui no nosso QG. É verdade, né? Pois é. Foi. Foi vocês dois. Foi você que soltou uma letra lá atrás. Foi você que soltou aqui um nome no WhatsApp. Nem foi a gente que perguntou, né? Mas tudo bem. Não, mas aí... Mas aí, assim, o nosso trabalho aqui é perguntar. Você tem o completo livre-arbítrio de falar ou não. Arrasou. Vai, vai, vai. Inclusive, como é que tá aí? Tá tudo bem a vida? Tá legal? Tá ótimo. Contem pra gente como que tá sendo o final das gravações. Porque agora, né, tá acabando. Como que é? Qual foi... O que vocês acham que foi a maior mudança pós-novela, na verdade? Porque, óbvio, com a novela vem a fama, vem os fãs. Mas de aprendizado mesmo. Porque os dois personagens de vocês são personagens bem interessantes, né? A gente tem você... Mudanças, eu acho que nos dois, né? Mudanças durante a novela e uma evolução muito interessante. O que vocês acham que vocês aprenderam, cada um, com o personagem? Pô, eu acho que com o Mookie, eu aprendi a não jogar as pessoas pela capa. Não jogar o livro pela capa. Porque o Mookie, por fora, ele é aquela pessoa meio bruta, sabe? Brava. E tem cara de ser mal. Mas ele, na novela, no finalzinho da novela, ele mostra o lado dele mais derretido, mais... Mais amoroso. Mais coração. Mais coração. Então, eu acho que eu aprendi a não julgar as pessoas. Tendo o lado delas e pá, eu acho que isso foi... É, eu acho que a Rosalina também. Tipo, no comecinho, ela julgava todo mundo. Ela brigava com todo mundo. Mas agora, no finalzinho, ela tá começando, sabe? Fazer amizades novas. Mas ela tá menos pátia agora, você diria? Acho que não. Ela continua com a gente dela. A pátiazinha, ela continua. Mas ela tá melhorando, entendeu? Ela tá sendo mais amigável. Tá conhecendo novas amizades. Então, acho que é isso. Aliás, a gente tá numa fase em que ela tá bem próxima da Lívia, né? O que é interessante. Até pra cutucar a Julieta, né? Até pra dar aquela... Ela implica, né? Com a Julieta. Ela gosta. Nossa, horrores. Conta pra gente o que você tá achando disso. E o que a gente pode esperar no futuro? Será que a gente vai ter uma amizade com a Julieta? Uma coisa... Sei lá, gente. O que vocês acham? Assim, eu não vou botar muita expectativa. Eu acho que ela vai ter que meio que aceitar mesmo, entendeu? Mas você acha que uma amizade é muito forte? É, acho que a amizade é muito forte. Porque desde o começo ela não gostava, entendeu? Então, agora não vai ser, sabe? Aquela amizade. Mas você acha que ela tem razões pra não gostar? Ou você acha que é só a implicância dela mesmo? Gente, eu acho que é implicância. Só acho assim, sabe? Só não gosto, vou ficar cutucando mesmo. E é isso, minha vida é essa. Mas a Aninha perguntou assim, na questão dos personagens, vocês aprenderam isso. Mas no dia a dia de vocês, o que mais mudou de lá pra cá? Vocês estão em outro ano da escola também. Já passaram, né? Com novas amizades. Como é que tá a vida de vocês hoje nesse pós-novela e nessa retinha final agora? Bom, eu acho que nessa novela eu aprendi mais a utilizar meu tempo. Porque antes, nas outras novelas que eu fiz, outros trabalhos, eu era criança. Então, eu não saía muito pra rolê, cinema, essas coisas. Só que agora, na idade que eu tô, né? Roleseiro. Tá velho, né? Tá com catorzeiro? Catorze aninhos, pô. Que isso? Ele é rolezeiro, viu, galera? Roleseiro. O que é? Ah, nem tanto. Eu saio de vez em quando, aí pro cinema. Cinema, shopping. Eu acho que a Bárbara não concorda. Ela falou... Eu acho que ela não concorda com o que ele tá falando. Solta a Bárbara. Gente, eu adoro sair, gente. Nossa. E fico toda hora reclamando pra minha mãe. Ai, gente, vamos, sei lá, ir pro shopping, pra algum lugar. E ela quer ficar em casa. Gente, eu acho isso péssimo, tá? Ficar em casa? É. Eu não sou muito caseiro também, não. Não, eu sou bem mais caseira. Eu sou um caseiro. Ah, nem uma senhora de idade. Corpo de 21, cabeça de 64. Eu tenho uma rotina muito exaustiva. Apesar que a dele também é. Mas a sua rotina é exaustida. Exaustida. Exaustida foi... Exaustida. Saudável. Foi saudável. Maravilha. Não, é, mas é, ela tá, ó, o que ela gosta de fazer, eu vou te entregar, que você já falou nos programas também. Sim. Ó, sai daqui, por exemplo, tem um cursinho, né, que ela estuda, quer fazer medicina, então, ou seja, tem que ter uma dedicação ali, bem pegada e tal, né. Ela sai do cursinho, ó, estuda pra caramba e tal, rala, chega em casa, vê uma seriezinha, cobertorzinho, faz um chimê, dorme, acabou. Entendeu? Chimê de aí, você tá tão pesado. Pegou numa dor, muito profunda minha aqui ainda. Tranquilinha. Mas, depois, a amizade de vocês dois surgiu aonde? Porque vocês são, tipo, núcleos muito diferentes, né? Na novela, vocês nem se contrassenam direito, assim, né? Ah, gente, acho que esperando na salinha. Mentira. É basicamente isso. Nem só isso. Eu acho que começou tudo na festa da Jolie. Comente mais, comente mais, senhor Gabriel. Como assim começou? Conte pra nós. Ó, vamos lá. Eu vou contar... Fazer até uma trechonada. Vamos lá. Tudo começou na festa da Jolie. Que eu, ela, eu acho que o Sabuca, estávamos sentados comendo um sorvete com brownie. Oh, chique, hein? E eu tava lá. Oh, tava delícia. Tava gostosinho. Achei que ele ia falar se era um risolis. Não. Eu tava lá mostrando pra ela. Uma grota que eu tava afim. Uhum. Né? Pera, pra ela, pra ela quem? Pra Jolie. Não, você falou pra mim também. Também, mas foi depois. Ficou brava. Mas foi depois. Você viu que tem um símbolo no ar aqui, né? Tá bom, tá bom. Ó, foi pra Jolie. Você ficava me contando as fofocas e depois... Quer dizer, ele ficava contando pra Jolie, aí eu entrei no meio, né? Não, vocês vão entender. Tava contando pra Jolie lá, menina, mostrei pra ela e pá. A Bárbara chegou, assim, todo o meu lado. Ela falou assim, a Jolie, né? Eu acho que você combina mais com a Bárbara do que com essa menina aí. Do nada, ela sofreu. Do nada, do nada. Nossa, a Jolie, a gente ama a Jolie. Eu amo. Jolie, você precisa voltar só pra contar mais pra gente. E aí, ela ficou tipo... A gente... Tá bom, né? Aí eu mostrei... Daquela cuspida na água... Como assim? Aí eu mostrei a garota pra ela, né? Aí ela falou, não, a gente combina mais comigo. Aí ela falou, não, é muito feia pra você, eu sou melhor, né? Aí a gente ficou a noite inteira conversando, velho. Eu e ela, a noite inteira, fofoca, pra um monte de coisa. Rolou uma filmeirinha, Bárbara, quando ele mostrou a menina, assim? Nossa, olha como você é. Não, não, não. Às vezes dá aquela nefa, nossa, podia ser eu ali. Ah, gente, sei lá. Não sei. Foi muito no começo, né? Então... Ah, isso foi no passado, lá no comecinho. Nossa, foi tempo. Foi quando eles foram muito tempo. Viraram amigos. Sei lá, no começo da novela, por aí. Não, no começo. Enfim. Aí de lá começou a gerar as fofoquinhas, as amizadezinhas. Então vocês foram unidos pela fofoca? É. É. Depois dessa festa, a gente não parou um dia de conversar. Foi tudo dia conversar. Que bonitinhos. Que bonitinhos. E vocês saem muito juntos hoje, hoje em dia? Como é que tá? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas a gente se encontra em alguns lugares. Mas é porque, tipo, vocês curtem rolês diferentes ou só porque realmente a vida de gravação de vocês é muito diferente, assim? Porque são núcleos diferentes, né? Uhum. Porque a turma é quase a mesma, né? É. É, mas... É, mas vocês não contracenam muito, né? Então, tipo, pra vocês também, de onde surgiu isso dos fãs? Porque, obviamente, vocês vieram e falaram aqui as coisas e eles ficaram enlouquecidos. Mas já existia antes, né? Essa coisa de vocês e dessa amizade linda de vocês. Só que vocês mal contracenam a novela. Vocês gostariam... Ela não veio, né? Não é o casal da novela ali. Vocês gostariam que existisse alguma coisa assim na novela? Vocês achariam interessante? Ah, seria legal, né? Seria legal, né? Porque são opostos, né? Total. Imagina. Ai, nossa. Dona Iris Scresby. Vamos mudar esse final, hein? Você falou que eu sou um pouquinho. Só uns quatro meses de novela mais. Maravilha. Chegamos ao momento, então? Chegamos ao momento. A gente tá falando da novela, hein? Vocês não contracenam juntos, mas a gente tem uma cena de cada que a gente quer fazer uma brincadeirinha. Vamos mostrar uma cena de você, Bah. Uma de você, Gabs. E um vai comentar do outro. A cena do outro. O que vocês acharam, né? Vocês acharam? Do personagem da novela. Da toção, seu amigo atua bem? Não atua bem? Brincadeira. Solta aí, produção. A primeira cena. Mas por que eles iam querer entrar aqui só pra pegar um livro? Quem ia querer pegar um livro? Era um livro bem diferentão. Parecia bem antigo. Com umas páginas apagadas. Inclusive, é de um autor que eu nunca ouvi falar. Achei largado em um dos nossos territórios. E eu peguei porque curti a capa. Ah, tá aí uma novidade. Não sabia que você gostava de ler. É, nem eu. Eu não. Eu só peguei pra dar uma lição em quem invade nossos territórios sem permissão. Ah, agora sim. Boa. Mas por que eles iam querer entrar aqui só pra pegar um livro? O que esse livro tem de tão especial? Hum, deve ter alguma coisa a ver com o mundo da imaginação. É a única explicação. Até porque aquele livro era bem diferente mesmo. Será? Certeza. Mas aqueles esquisitos vão ver só. A gente não pode nem vamos deixar parar. A gente precisa descobrir qual é a deles. Eu só queria uma coisa. Por que que do nada você quis vir a melhor amiga de todas as meninas do lado do Vila? Todas não. Mas só porque a Julieta não te dá moral. Ai, nada a ver aí, Karen. Nada a ver é você a melhor amiga da Sofia. Olha, da Lívia é bizarro, é bizarro. Mas tudo bem. Porque vocês gostam de moda, combinam e tal. Agora da Sofia, amiga, é meio forçação de barra. Karen, quando que você vai entender que eu só tô fazendo isso pra Julieta ficar sozinha? Sério? Ela precisa de um choque de realidade pra entender que o mundo não gira em torno dela. e eu achando que você não tava querendo mais minha amizade. Por isso que fez amizades novas. Hum, no acende. Antes do Romeo conhecer a Julieta, ele gostava de mim. Só de mim. Mas depois que conheceu ela, parece que ele esqueceu da minha existência. Vemos um rancor aí, né? Um negócio meio... Julieta pra cá, Julieta pra lá, Juli isso, Juli aquilo. Pelo visto, você se incomoda bem mais do que eu imaginava, né? Eu não suporto essa Julieta. que eu vou fazer de tudo pra ela ficar sem romper as suas amigas. Inclusive, eu acho que ela merece essa lição. Nossa, deve saber se me superou, hein? O clima super saudável rolando ali. O clima super saudável, né? Bom... Eu não quero ir me encontrar com a Rosalina. Não, ela é mal... Ela é peligrosa, ela. Não, e a gente vê ela na novela, não imagina que ela é um docinho assim. Não, é toda fofinha, toda... Tá um docinho de coco. Na novela, que nem pegar ali, de jeito, não, mas é isso que eu falei. Eu falei antes, né, de começar aqui. Gente, essa época assim que a Rosalina tá virando amiga da Lívia e ela começa, tipo, a ter mais rancor, assim, da Julieta. Cara, é uma das melhores épocas dela. Sério? Porque, tipo, ela começa a ter uma reviravolta ali, sabe? Eu acho que quem era mais vilã, assim, no começo era a Karen. E ela vai pegar o lugar, mais ou menos, sabe? Então, acho que ela vai, sabe, se superar, assim. Vai ser bem legal. Mas é uma aproximação natural da Lívia, você acha? Assim, elas estão realmente... Ou tem algum interesse por trás? Ah, sei lá, tem... Ah, eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Porque ela quer ferrar, né, a vida da Julieta. Mas ela também tá gostando muito da amizade da Lívia. Eu acho que elas se encontraram mesmo. Era algo proposital, mas aí tá virando natural. Exatamente. Tá vindo uma amizade, mas, ah, entendi. Entendi. E das cenas agora? Quero que você comente a cena dela, Gabi. Caraca, hein? Gabi. Tem, Gabi. Pô, eu gostei da cena. Achei que... Caraca. Ah, tem muito o que falar. Foi boa a cena, eu gostei. Gostei da interpretação. Você te convenceu que ela é malvada? Me convenceu, hein? Você já viu ela desse jeito? Brava. Ainda bem que não. Como é que é? A Ana brava, ela rosa. Eu tô brava. O que é isso? O Mook Rose não nasceu. Exato. Você tava rosando. Eu achei essa a melhor parte. Nós somos. Eu achei essa a melhor parte. No final, assim, ele... Gente, do céu, isso foi incrível. Não, e é muito interessante porque agora o seu personagem tá passando pela fase que ele já entrou, né? No MDI. Já. Então, tipo, o que você achou dessa... Como que foi gravar? Como que foi participar? Nossa, deve ter sido legal. Cara, eu queria gravar no MDI. Foi muito legal, velho. Foi muito legal. Porque o MDI na novela é uma imaginação. Mundo da imaginação. E os cenários são muito legais. Então, a gente imaginava mesmo quando a gente tava nesse mundo de imaginação. Era muito divertido, muito legal. Granóquos pequenininhos também, né? Meus amigos, meus nenéns. Você se dá bem com quem, assim? Como é que você... É, com todo mundo. Eu sou... Sei lá. Você é rolezeiro, você é resenha. Sou rolezeiro, eu sou resenha, eu sou... Sou isso aí. E será que nós teremos mais pessoas no mundo da imaginação? Porque você falou o seu desejo e outras pessoas já vieram aqui e falaram que queriam participar. Mas qual você acha que seria um papel interessante pra sua personagem no mundo da imaginação? Tem alguma coisa? Que você acha? Tipo assim, nossa, isso aqui seria legal. Não que você esteja dando um spoiler. Ai, não sei, gente. Se quiser dar spoiler também, claro. Sempre fico muito à vontade. Nosso trabalho... Ai, que difícil essa pergunta, tá? É... Não, eu tô... Claro, não é. Ela vai, ela é profunda. Uma sereia. Combina com sereia, né? Oh, Gabriel! Gostei. Não, nem por isso, porque combina mesmo com sereia. O cabelo, assim, pá... Se imagina assim, ó... Cabelo usar o vento numa rocha, assim... E combina até com a personalidade. Como é que é tua sereia, Gabriel? É, ela assim, o cabelo, assim, nos ventos, numa rocha, cantando. Mas tem que ter o dedinho também, né? Se não tiver o dedinho, não tem a magia. Não tem o negócio. Tem o dedinho. Aí, ó, pode ligar. A sereia e o Mook no mundo da imaginação. Aham. O Mook se encantando pelo canto da sereia. E aí, entendeu? E ficando com o coração mais mole. Caraca, deu? Não. Isso, que é isso? Agora, esse foi muito bom. Gabriel Miller, além de ator, é roteirista de... Já que vocês estão tão bons, assim, nessa coisa de imaginação, nessa coisa de criar histórias, nós temos agora um joguinho. Vocês não viriam aqui sem o joguinho. Eu acho que é o meu joguinho preferido. Eu achei muito legal. Eu uso a fala que é um dos mais legais que a gente já fez aqui. Mais legais. E esse exige... Deixa eu pegar. Aqui, ó, imaginação. Não é a... Eles vão fazer mímica, né? Ah, esquece. Não vai ter, né? Cancela. Tem uma lousa aqui, e ninguém viu. Eu mudei o jogo. A gente, o jogo, não tem nada a ver com aquele. A gente vai fazer diferente. É, exato. Nós vamos dar algumas situações. É. E vocês têm que pensar em uma música que representa essa situação. Hum. E fazer uma mímica. Mas, pra dar uma migalhinha pra galera de casa, que o povo adora, né? Tem um crushzinho no casal, tudo mais, aquela coisa. Pra galera fazer fanfic, né? Que é o povo que tem feito uns edits maravilhosos. Exato. Aí vocês vão ter que pensar em... A gente vai dar situações que envolvam meio que você, assim, uma música que remeta algo relacionado a vocês. E daí a gente vai ter que adivinhar. Só que vocês vão fazer a mímica do nome da música. É. Do nome da música? É. Ou pode ser da música. Tipo a música Passarinho. Entendeu? Ficar ali... Meu Deus. Entendeu? Isso aí, ó. É muito interessante. E fiquem preparados aí, vocês, que agora é a hora, ó, de gravar. Pra botar edit, edit, edit. Aí edit depois, que a gente tá vendo tudo. Não é, porque mandaram muito pra gente. A gente fica de olho. Então... A gente vai curtindo lá no Insta, tudo mais. Prevaca quer fazer tudo. A gente vai tá junto nessa, né? É, vocês dois juntos. É dupla. Tá bom. Bom, uma música que te lembre o início da trajetória na novela. Hum... Difícil essa, hein? Bonita. Caraca. Podem confabular, podem falar. É difícil, tá? E é muito engraçado, porque quando a gente fala assim, fala uma música, a gente nunca lembra. Exatamente. Que lembra o início da novela? Sim. Tem alguma coisa que inicia? Juro. Eu não aguento. O início daí. Gente. Sabe por que eu vi? Não tem nenhuma música que remeta assim, sei lá, o começo das gravações, alguma que vocês ouviam ali, tipo, no workshop. É. Aquela da... A gente achou que ele ia falar. É mim. Boa. Legal, legal. Dá hora, né? Dá hora. Como é que é? Tem isso aqui? Embarque desse calça. Não dá pra falar, né? É, vai. Começa, amiga. Vou te imitar. Dançar com o duro. Que isso, menina? Sorriso. Sorriso maroto. Não. Não. Tem a ver com sorriso? Felicidade. Tem a ver com... Felicidade. Tem a ver com felicidade. Tem felicidade. Tem felicidade. Não tem. Não tem felicidade. Alegria. Larga. É o que? Carnaval isso aqui? Alegria. É essa? É aquela da Ivete. Alegria. Alegria. Calma, calma. Calma. Parabéns, calma. Isso aqui é uma dupla. É um trabalho em conjunto. Gostei dessa. Criem fanfics com essa música agora. Próxima. Uma música que... Cadê o segundo? Aqui. Uma música que vocês ouvem quando estão a caminho do SBT. Tem alguma incômoda Mas não é a mesma coisa A mesma coisa, a mesma música Ele falou que não escuta a música, então pode ser a sua Ué, gente, faz aqui Vague, babe Qual? Todas Tá, já sei, calma Gente, vocês tem música em comum, sim Porque a gente tava falando É perigosa? Vague, babe Inclusive, você escutou vague? Eu não escutei Eu ia mentir, eu falei, eu não vou mentir Eu não posso fazer isso com o povo de casa Brasileiros, eu não minto Mas não ouvi Brasileiros, eu não minto Não pode mentir, imagina, tem que falar real A gente comentou no último programa Pra eu tentar ouvir, eu confesso que eu esqueci Mas eu prometo que Pro próximo eu ouço Gente, se você já ouviu Vague, babe, coloca aqui embaixo Porque eu, a Bárbara, o Gabriel Todo mundo já ouviu A gente foi começar a gravação Tava um papo aqui de trap, não sei o que Eu não entendo nada de trap Aí tava os três daqui curtindo o maior vibe Cantando e eu só, ah, legal Bacana Mas qual que vai ser a música então? Calma, deixa eu pensar Aquela que vocês ouvem quando estão a caminho daqui Pode ser a da Bárbara, já que você não ouve nenhuma música Vai ter que ser dela Calma, calma, calma Deixa eu pensar em uma aqui Tá Eu deixo Eu sou Eu sou eclética O Nicola já ouviu Não, mas é sério Você tem alguma ideia? Pode ser qualquer estilo De preferência em português Assim, pra fazer a mímica Porque imagina, já é mímica Fazer inglês, aí lascou Calma Não, e pode ser Só fala inglês Ah Ah, gente Ah, isso que eu tô pensando, meu Vai ser impossível de vocês acertarem Entendi Pensa uma que você gosta Então, sei lá Uma que Tá, vamos alguma Uma música que vocês já escutaram juntos Vixi Isso, boa, calma Uma música que vocês já escutaram juntos, é Lembra Lê, aquela boa lá, né Aquela boa, como é que é? Caraca, aquela É, aquela, né Qual que é aquela? É, isso aí É Vocês viram que a gente se conhece bem, né Tô, tô percebendo Não, mas é porque isso é pressão, né Quando a gente bota pressão É porque é a mesma coisa Ah, canta uma música Eu canto três mil músicas Não, mas se ficar muito difícil A gente pode mudar a situação A gente vai pra outra aqui Pra outra E daí eu acho que essa Dá pra fazer separado Se não for a mesma Pra vocês, se vocês quiserem Pode fazer junto ou separado Tá bom? Essa eu acho legal fazer separado É, olha Essa tá difícil Eu entendo Uma música que te lembre Da pessoa ao seu lado Hum Tá Não sei se vocês pegaram aqui Eu tenho uma que quando eu escuto Eu lembro dela toda vez É, então eu sei o que é Eu acho que eu sei o que é Eu vou falar igual Vou falar igual Então tá bom Gente Resolvem essa música Vocês lembram um do outro Não, aqui, Nicolas Só aqui Momento Primeira mão Momento edit de verdade, gente E a gente quer ver Música em conjunto Só que tem algumas coisas na música É Que é meio, né Não, mas a gente não vai precisar Cantar a música inteira Só vai saber o nome da música Ah, não era essa Não é, o que é? Era Aquela Ah, caramba Tá, então Qual é a da Taylor? Já sabemos que é a Taylor É, é Ótimo, eu sou ótima Manda, manda pra mim Ai, gente É porque Ai, muito complicado É Eu consigo Eu vou te seguir nessa música, vai Joga aqui Joga no peitinho da mamãe Joga no peitinho da mamãe Joga no peito da mamãe Joga no peito da mamãe, que agora é É Arco-íris Rain Caindo É Love story Quê? Não Ela falou tudo Isso aqui é um humor Eu não lembro, gente Eu não sei Eu não lembro a música Calma, deixa eu lembrar Mas sabe o nome da música Uma mímica boa Vai no nome da música A mímica do nome da música A mímica boa, então, aqui, ó É, tipo, mímica da palavra, sabe? We Heart Love Confira em você, vai Ó We love Tem uma aqui, ó Nós We Us Us Love A couple Peraí We belong We belong together Não é? Ó You belong with me Não One plus one Mágica É por aqui Mágica Magic É Calling Man Não, isso aí não é da Taylor Swift É verdade Aham 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 Juntos E Shallow Now Isso aí é a Lady Gaga Posso falar a letra? Pode, pode E Evermore Não Não E O que mais tem com E? Em A We Não, we Não, we começa com É E Bici Aqui, aqui, aqui Bossa Bossa Charila Charila Alguém sabe como buscar É, comenta aqui, pelo amor de Deus É, comenta aqui, gente Aqui, ó Mágica E Mágica Ah Ué, fala o nome da música Não vou saber aqui, é Foi Foi uma linda noite de amor Não, é da Taylor Ah, é verdade Esqueci Não, essas vão ter que falar Não vou conseguir essa Gente Enchanted Ah Claro Por que você não pensou nessa? Pior Que eu ouço essa música He was enchanted to me To Oh E qual que você tinha pensado, Gabi? Não pode cantar, eu acho Fala o nome só da música Qual que eu não esqueci É Vampira Vampire? Da Oliver Rodrigo? Não Vampira, vampiro Ah, do Matuê É, o Nico O Matuê É do Matuê É do Trap Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Gostei, gostei As músicas são boas Então, ó, peguem essa música da Taylor Já passam edits E a do Matuê também A gente quer ver A do Tôê também Ah, e essa música é linda Como que eu não lembrei dessa música? Essa música é perfeita Eu também É muito fácil E eu adoro ela É o meu favorito, inclusive Essa e Cruel Summer É? Você gosta? É aquela boa lá, né? É aquela boa Aquela boa No próximo programa eu canto aqui Bom, chegamos ao momento, então Já que a gente tá falando muito com o povo de casa Chegamos ao momento em que a gente Que eles, no caso, participam com a gente, né? E vai rolar umas polêmicas Vocês, gente Vocês são incríveis Vocês estão preparados pro que vem por aí? Ah, eu tô Que aqui vocês estão segurando um pouco da gente Mas pra eles, vocês têm que falar real Pra eles, tem que ser a verdade Ganocó, assim Tipo o público brasileiro Exatamente Povo brasileiro Povo brasileiro E lembrando que se você quer aparecer aqui no nosso telão Você tem que fazer essas perguntas lá no Instagram A infância de Romei e Julieta A gente sempre deixa uma caixinha Falando quem são os nossos próximos convidados Então você coloca lá Quantas vezes você quiser E as mais criativas aparecem aqui E quanto, lembrando que quanto mais pergunta Sem mandar, mais chance você tem, né? Da nossa produção separar aqui E soltar pra gente aqui no telão Preparados, Luiz? Ai, então Eu estou empolgado Essa primeira deu um monte Algo que vocês têm em comum Ah Olhos, nariz Tem bastante coisa A parte branca do olho, sabe? Se for ver, cara Falei brincando Mas os traços deles não te lembram um pouco? Tem nada a ver uma coisa com a outra Não, não Os traços, os traços deles mesmo Eles são meio parecidos Não Não? Tem nada a ver Ah, lembra um pouquinho o olharzinho? Sim, a orelha é igual É, então A orelha é amassada, velho Não tem como ser igual Ela faz um legózinho Que bonitinho agora Calma Não, não tem nada a ver, Nicola Falou besteira Falou besteira A gente tem bastante coisa em comum Tem Vocês dois são super divertidos É, acho que o estilo musical também não muda muito Estilo musical É, adoram trap Adoram as paradas parecidas Você também é tipo mais puxada pra moda Porque ele gosta, né? Sim, eu gosto Então você também tá sempre bela Sempre linda O que mais? Gosto musical? Gosto de série e filme, talvez? Não sei Vocês têm a personalidade parecida? Ou tipo assim Porque eu percebo que os dois são mais calmos Os dois são calmos Sim Eu acho que Mais ou menos Eu acho que ele menos do que eu Sério? Você é menos calmo que ele? Não Ela é mais calma Ah tá, porque você é super tranquilinha Você é mais Ele é mais É que assim, comparado, né? É Aí tem aquela diferença Depende, depende do horário Depende do horário Depende de como você dormiu, né? Você dormiu bem Fora da Jame na loucura Próxima pergunta Da XZluisa92 Vocês já pararam pra pensar que o Muck e a Rosalina podem ser irmãos? Eles são parecidos Tô falando que eu tô Aí Obrigado, povo brasileiro Obrigado Tô eu com vocês Nessa batalha Eles são parecidos Pô, ia ser legal, né? Pô, ia mesmo Só que aí que tá Se fosse irmãos não teria um romance entre os dois É, meio estranho mesmo, gente Até porque aí não dá, né? Eu gosto mais do romance Eu prefiro o romance também É Bom, mas eu achei ele legal, tá? Ah, vamos fazer aquela brincadeirinha lá Vamos Essa é boa A gente ia fazer antes a outra brincadeira Mas esquecemos É Muck, Muck, querido Não, Gabriel Muck Falando agora, papo reto Muck, é Como, assim Numa situação hipotética Se vocês se encontrassem na novela Rosalina e Muck, certo? Hipotético não vai acontecer Não é spoiler Não sabemos, né? Ou pode acontecer A gente também não sabe Como que seria o Muck Se declarando pra Rosalina? É porque ele, né? Agora que ele tá amolecendo O coraçãozinho dele Do jeitão fofes dele ali Nossa Cara, que difícil Aí você olha pra ela aqui E faz A gente quer que vocês interpretem a cena Ah, tá Do Muck Se declarando pra Rosalina Cara, que difícil Não possível Não possível Entendeu? Tá Pô, você tem que ser improviso aqui É Pô, eu acho que o Muck, né? Ele chegaria assim Não consigo olhar Ele ia chegar assim Nossa, ele se ajoelharia Ele até ajoelhou Rosa, Rosalina E a cara da Rosalina Pô, eu não sei, pai É Rosa, Rosalina Você me mostrou que a vida não são Não é só brutalidades Mas É, que mais? Mas também são flores E Continua Não sei Tá bonito Tá bonito Puxa E eu prometo te proteger Com os meus músculos Pro resto da minha vida Uuuuh 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 Foi feio Ai, eu gostei Foi feio Agora Gente, assim Eu acho que a Rosalina Ia achar meio estranho, né? Não, mas tipo Mas ela gostaria Ela gostaria, né? Gente, eu acho que assim A Rosalina, ela tem um sonho De encontrar aquele amor verdadeiro Sabe? Como seria uma resposta dela? Agora eu tô errado Ai Você acha que ela Seria mais Uma resposta dela Pra essa declaração fofíssima Hoje é maldosa Você acha que ela ia falar Sai? Ou você acha que ela ia falar? Eu acho que assim Se eles se conhecessem mesmo Assim, se ela pegasse Uma intimidade Assim, sabe? Ela ia ser mais fofa Tipo como assim? Mostra pra gente aqui Só pra gente ver Ai Ai Os joelhos do menino Tudo crocante Ai, gente Tem 14 Joga o voo Ou você acha que ela Ou você acha que ela Só faria uma expressão Tipo Ai Obrigada Eu sinto que ela faria Uma coisa Você levantaria É Mas aí não pega Isso Na câmera Não falaria nada Só agiria Que lindo Eu amei Ações às vezes Valem mais que mil palavras Mas eu acho Que ela é super Dessa personalidade Porque eu não vejo ela Tipo assim Fazendo uma declaração Eu acho que ela é tipo assim Sentir Entendi Gostei ou não Tá aqui Tá aqui a minha resposta Guardado no meu coração Eu acho que a Rosalina Parece uma pessoa Aqui do meu lado, né? Você acha parecido Não é só a Rosalina Que é assim? Não, acho que eu Bárbara Você também é difícil Você é mais difícil De expor seus sentimentos também Você é mais coração de pedra? Não Não? Ah, cara Eu não sou Não, você não é Mas eu expor muito fácil Meus sentimentos Tem uma grande diferença Tem uma grande diferença Em ser coração de pedra E ser assim Mais reservado Com sentimentos Ela é Coração de pedra É que não tem sentimentos Entendeu? Agora tem gente que tem Por exemplo Você não tem sentimento Você é um coraçãozinho Gelado Ai, gente Não sei Eu acho O que você acha? Eu acho que você é Eu acho que você é Não, você é Eu sou muito mais De demonstrar Comparado a ele Ela fala Eu sou muito mais Tipo, muito mais Não, eu escrevi carta Eu dei caixas de bombom Pra ela Pra ela Eu fiz música Vocês não podem soltar isso pra gente A gente vai querer pedir pra você cantar Foi uma vezinha mais fofa Ah, gente Se vocês querem que eu canto Eu boto aqui Pra vocês ouvirem Ah, tem aí Eu tenho Ah, você gravou? Eu gravei Ah, gente Pera aí Pera aí Só que aí que tá, né Eu adoro QG Só que aí que tá Eu gravei no celular Então não tá uma qualidade muito boa Eu tô na minha por verdade Então tá desafinado Eu vou avisar E o que você achou? Você ficou Ai, que fofo Ai, eu achei muito bonitinho, gente O nome da música era O cara dela, tá? O cara dela Que fofo Aqui, não É que tá carregando Ah, o sinal Ah, o sinal aqui é meio ruim mesmo Eu acho que tá no nosso WhatsApp, né? A música Ah, não Aqui foi Ah, e falando em um WhatsApp Ele mostrou pra gente Como tava seu nome Depois a gente quer ver Se você se sentir à vontade Ela sabe como é que tava Ele mostrou só pra gente Ele não mostrou pro mundo Tá Se você quiser depois mostrar pra gente Porque tá um negócio mais assim Fofinho Sabe você? Entendi Como é que tá? Tá Gabi e um coraçãozinho Ah, fofo É que eu sou mais emocionado, entendeu? Eu já Eu lembro do seu ser um pouquinho mais Mais emocionado Ah, nem tanto Porque era o mesmo sentido Só que em inglês Como é que tava, né? Verdade Não lembro como é que tava Escapou também Por um momento Vem cá Vou mostrar a música Vou colocar a música, vai Você é aquela mina Que é pura tentação É quando você passa Eu perco a noção Seu sorriso é Um verdadeiro furacão Me pergou de jeito Mexeu com meu coração Tô com frio na barriga Aquele arrepio Ela me deixa louco Tô na vibe difícil Quero chegar mais perto Sem o seu calor Mas é pra junto Eu mergulhando Sem medudado Tô na cabeça sonhando Acordado Meu, ficou boa pra caramba Ficou boa, né? Ficou muito boa Ficou muito boa Quero viver Esse amor Sem regras E só na boa Tô dando uma defeito Sato por ela Quero mostrar Que sou o cara É o cara dela Mas sua lança É informal E sempre escura Bora curtir E viver essa aventura Ai, que legal Foi muito boa Era uma música Eu super não ouviria Aqui, ó No meu Spotify É, só aqui, ó Só no momento Aqui, ó Só no jingadinho Baby Baby, baby É Gabe agora Gabe, baby Mas aquela mina Que me fez perder A sanidade Meu coração Tá batendo forte Sem parar E esse amor Que eu sinto Não dá pra segurar Garota Eu tô na tua Tô na pegada Bora viver Essa história É, sendo a mancada Louca por você É isso que eu tô Um garoto apaixonado Ajuda ele Por favor Meu Deus Chuva de curtidas Chuva de curtidas Eu amei Tem que colocar Essa música no Spotify Tem mesmo Vamos fazer uma petição Pra ele fazer Vamos Petição pra ele fazer Eu até te ajudo A gravar Vamos Eu já imaginei Até o videoclipe Me chamam pra dirigir Vamos Mas tá bom Isso aí, acabou A gente podia abrir Uma agência, né A musiquinha é legal, né Legal Bom, depois dessa coisa Maravilhosa Que a gente ouviu agora Foi lindo, foi lindo Tem mais uma pergunta Dos fatores Vixi, ontem, né Essa aqui é da Mariana GK Falem um chip Que vocês gostam muito Do elenco Gabriel Nossa Dá um pigapo aqui Eu acho que não tem Muitos chips no elenco, né Cara, tem sim Tem sim Tem um monte Não, não um monte Mas tá Tem alguns, tem alguns Do elenco, elenco, elenco Não Ah, tipo Mas não que Não, é chipzinho Não que tem alguma coisa De fato, assim Como que é o chip do Do Ai Daqueles lá Ai Esqueci Ah, tô ligado aqui É, eu sei Sim, eu também Você sabe, né Do Jean e da Vivi Da Olilex Não, mas isso aí É da novela Ah, o Lilex É Vigian Vigian Acho eles fofos Vigian, fofinhos Acho muito fofos Calma, a gente vê Ixi O Gabá também é legal Acho que só eu Não é Gabá É Bariel Como é que é? É Bariel Bariel A gente tem um UFC, não tem? Deve Tem, tem Gente, tem Porque vocês tem 17 mil edits Então um UFC Com certeza você tem Algum UFC Tá, então vamos falar isso Eu acho muito bonitinho Vai Qual? É Ah Fofos Também acho, também acho Eu gosto desse Eu gosto do Givi também Vigian Inclusive tem um vídeo que eu gosto bastante Que é aquele lá da estreia Tipo assim Aparece você Aí depois eu Aí aparece a gente se abraçando assim na estreia É mesmo Ah, que fofos Muito fofos Dê um abracinho também pra ter na edição do programa Coisa linda Ah, fofos Adoro Próxima pergunta Isso aqui é da Sabrina Deus Santoro Qual é o personagem que vocês mais se identificam? Não pode ser o de vocês Ela foi categórica no Nossa Calma, de pensar Em personalidade, em jeito, em Calma Ah Eu acho que seria o Théo Que a última vez que eu falei O Théo? É É verdade, né Eu lembro que você falou É mesmo É, porque é de parecido Quer dizer, mais ou menos Pô, eu acho que a Lívia Eu ia falar isso Que ela parecia com você Sabe, sei lá Acho que Não, não jeito É Sabe, porque ela muito Cheguei, sabe Eu sou mais retira Você é mais da tua É Mas eu acho que eu estilo, sabe Mas você tem um carisma também Que ela tem Que a personagem tem É, tem Um carisma que chega Que conquista Gosto Olha, que fofa Se tivesse Antes de chamar Se tivesse que escolher agora Outro personagem pra vocês Interpretarem Karen Karen Você gosta das malvadinhas, né Fia Você gosta de um tempero ali De uma polêmica Ah, eu gosto Eu gosto Hum Não sei Pode ser adulto também Pode ser adulto Criança Você acha interessante Você fala, nossa, seria legal Eu acho que o Romeu Eu gosto da história dele Romeu é legal É top Eu gosto da história dele Nossa, as cenas dele É muito legal A história com a mãe dele Com o pai dele Com a Julieta É mesmo Nossa, isso é muito legal Show Eu gostei das escolhas Gostei também Temos a próxima aqui Da galera de casa Essa aqui é da Vale GDAC Qual foi a cena Mais marcante Que vocês gravaram Na novela E por quê? Ai gente Eu tenho várias Mas tem uma em específico Que eu não sei se Vai passar, né Na hora que Solta só qualquer coisa Mais uma cena Eu não me lembro muito bem Que é o Mookie No sec Dele não entrando no sec Ele passeando no time do sec Também Essa sequência é muito legal Gosto bastante dela Fofíssimo Fofíssimo Gostei Eu também gosto bastante Das cenas do acampamento Ah, o acampamento foi lindo Foi tão incrível Gente, as gravações foram muito legais Tipo as noturnas Assim Meu, foi muito legal Você teve algum perrengue lá Que a gente não sabe ainda? Ah Alguém que tropicou No meio do mato Sei lá Você? Sabia? Mentira É bem a cara dela mesmo Não, porque assim Deixa eu contar essa história A gente Tinha que fazer um clipe Lá da gente, sei lá Brincando de qualquer coisa Aí a gente resolveu Pega-pega No meio do mato No meio do mato Aí Vê o querido Miguel Schmid E ele tipo Foi me pegar assim, né Só que ele me deu uma Uma Rasteira Uma rasteira Eu caí no chão E ele caiu Eu não sei se ele caiu Ele foi dar uma rasteira Pra te pegar? É E assim que tipo Diz ele foi sem querer Dá um tapinha nas costas Fala peguei não existe mais Onde a galera chega Mas eu levei pro coração, tá Eu caí Eu caí assim Ai Eu fui perceber, né Eu comecei a rir muito, gente Eu comecei a rir muito, muito Meu Deus É de Miguel? Achei que você era tão tranquilinho Muito tranquilo Muito tranquilo Um querido ele Um querido Eu Tchamuniel Um querido Eu Um querido Tem mais perguntas do povo Essa aqui é da Nath Ferreira S Na opinião de vocês Qual foi o melhor Evento de Castanheiras Eu gosto bastante do Primeiro que teve Do baile Do Eu não lembro Não foi o baile? Foi A festa do sec A festa do sec Eu gosto bastante da competição de Castanheiras A competição Tiveram vários eventos bons É que muitos eventos O campamento foi muito bom Que você comentou agora Foi muito bom O dos bolos lá também Que é desse que você tava falando? Foi incrível Mas o dos bolos foi marcado também Eu vi de camarote, tá Eu tava ali em primeiro Vem pra você Voou bolo em você também, não? Não A gente ficou sabendo que voou bolo Pra tudo quanto é campo Mas foi, gente Foi mó guerra, tá Isso foi muito engraçado Não, e ficou ótimo o resultado Foi super bom Ficou Maravilhoso Próxima JPzinho UFC 7 Qual a maior motivação de vocês? Ai Ah Vem bem Brigadinho Pra continuar assim na carreira Eu acho que é minha família Ah, eu também acho Eu acho que é minha família Eles apoiam em tudo, né? Apoiam bastante Tanto a família quanto você Então Minha piada foi tão boa Minha piada foi tão boa Que nós perdemos antes Zeg, baby A gente tá falando um negócio fofo A família ainda atrás A gente aqui não Perdão Corta meu melhor Porque a família Aparente em tudo Eu perdi Na hora que ele falou Isso ele é do nada Ele soltou Bem, bem Do nada É mais forte que Às vezes escapa Mas a família é legal Eles são o seu porto seguro Os seus pais Os pais de vocês Acompanham vocês Desde pequenininha Desde pequenininha Coisa fofita Minha mãe largou a carreira dela Pra seguir a minha Então Olha só E eu acompanho você A gente atuou junto já, né? Lá na Z4 Eu vi esse moleque Ele é um toco Tá mais alto que eu Tô mesmo, né? Tá, faz tempo já, né? Essas crianças do SBT Que tomam fio Ai, essas crianças Olha Ó, temos mais perguntas Aqui do povo de casa Essa aqui é da Sarah Borges Lúcio De 0 a 10 Qual a chance de rolar Alguma coisa entre vocês? Falem ao mesmo tempo Ih Falar ao mesmo tempo Peraí Polêmica Ah, ó Vamos contar até 3 Não, tem que falar De 0 a 10 Não, vamos pensar um pouquinho Calma aí Tá bom Eu penso Pausa técnica Acabou Um, brincadeira Eu não entendo Palavras assim, véi Ai, Deus do céu Não, não, não Não vale combinar Não, não É o que cada um Sempre tem no coraçãozinho Não, não é isso Não é isso Ah, porque tipo assim Entre a gente Rolou algumas coisas Rolou bastante coisa Na verdade Epa Então Ah, não sei, véi Epa Eu adoro Olhar o Nicolás Muito bom Obrigado Obrigado Ah Podemos contar até 3? Vocês falam? Tá Ou vocês querem deixar neutro Não quer responder essa? Ou um cincão ali Sei lá Ou vocês não querem responder Não tem problema Se não quiser Por mim? Ah, por mim também Eles querem responder Eles gostam do fogo Tá bom Podemos? 3, 2, 1 7 Oh, foi claro Foi bom Vemos um Gabriel Um pouco mais emocionado Eu ia falar 7 Mas você viu como Eles não mentiram Em nenhum momento Aqui nessa entrevista Porque o Gabriel Falou que ele demonstra mais Verdade Agora falou que ela é mais retraída Verdade É E não é um 0, 7 Não, foi um 6, 7 Ele é bem Tá acima da média E ainda ele ainda falou Ah, eu pensei no 6 Ela eu pensei no 7 É conexão De máfia Do neida É de máfia Que maravilhoso Você fala de mim A Bárbara é igual Ela é ótima Ela é ótima Maravilhosa Próxima aqui é da MC Lara da Luz Eita Bárbara Fala 3 qualidades do Gabriel E Gabriel fala 3 qualidades da Bárbara Tá Ah, gente Eu acho o Gabriel fofo Legal E musculoso Obrigado Ele tá grandão Ai, bonito, gente Tô com vergonha É só tímido É só tímido, gente Vamos lá Como sempre eu falei pra vocês, né Eu acho ela muito linda Muito mesmo Vocês perceberam que não foi bonita É muito linda Pô, tem que falar a verdade aqui, né Não posso mentir O povo brasileiro O povo brasileiro Não podemos mentir pra vocês Primeiro Ela é muito linda Todo mundo concorda, gente Segundo Ela é muito legal A gente se entende bem É mesmo E terceiro Pô, eu não sei É tantas qualidades que eu nem Ai, não Ah Você tá chava aqui, né, filho Você tá Pô, a terceira Eu acho que Que ela é engraçadíssima Que ela é engraçadíssima Sumiu, véi Eu acho que ela é muito simpática Depende com as pessoas também, né Ah, tem gente que você não é tão simpática Por quê? Ah, não sei, né Às vezes fica mais no seu canto Tem algum solê, depende Ah, mas o que eu entendo da Bárbara Não é que ela é antipático, né Que o gentinho dela é mais introspectivo É, então Ela é simpática com tudo Quando eu era menor Eu era tão tímida Vocês não tinham ideia Eu, tipo Meu, eu não falava em público Nem se empagasse Eu não era tímida E tem dia que a gente quer ficar mais quietinha mesmo, né Exatamente Tem dia que a gente não tá legal Mas a novela ajuda também, né A trazer o mar E é nesse solês aí que eu vou lá Rindo do lado dela pra conversar, né É mesmo É, porque às vezes, né A gente quer falar Tipo, só aqui no canto Precisa ficar de boinha, entendeu Tomar uma água Olha um suco, tranquilo Ai, gente É com essa pergunta maravilhosa E essas qualidades incríveis Que a gente vai encerrar o nosso programa Felizmente acabou o QG de hoje Gente, que delícia que foi o programa Muito obrigado vocês dois Por terem participado Foi um programa delicioso Vocês são incríveis Muito simpáticos Muito talentosos A gente tá amando Acompanhar vocês na novela Verdade E a gente agradece Por todo o carinho Que vocês sempre tiveram com a gente É um prazer pra gente Ter vocês aqui É verdade Eu não sei por que eu tô rindo É verdade A gente ama vocês A gente ama vocês de verdade São convidados muito queridos E muito obrigada de verdade E a gente vai acompanhar o fim da novela E que vocês brilhem Não só na novela Como vocês têm brilhado Mas nos próximos projetos Agora um último recado Pra galera de casa Que acompanha e faz os edits E faz as fanfics E tudo mais Um beijo pra vocês Obrigada por tudo Vocês são incríveis A gente ama vocês inclusive Obrigadão Seus lindos Mais e mais sucesso pra vocês Tanto na novela Quanto na carreira Obrigado Tem muita coisa pra rolar ainda E pra vocês aí de casa Nosso muitíssimo obrigado Por mais um QG Estarem com a gente Acompanhando Comentando lá no Instagram Também de A Infância de Roma E Julieta Como a Aninha falou no programa Mandem lá suas perguntas Acompanhem lá Que cada semana Nossa produção solta Os próximos convidados E semana que vem Tem uma dupla que promete Exatamente Somos muito ansiosos E não é o Vague Baby Exatamente Mas quem sabe um dia Minha conexão de máfia Estejam preparados Porque vai ser muito incrível Então não se esqueçam De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Ativar o sininho Exato Para as notificações E fiquem de olho Muito obrigada Por todo o carinho de vocês Um grande beijo E até o próximo É só me só desbrigar Amor e de trentas Legenda Adriana Zanotto